Olá pessoas, tudo bom? Você acaba de entrar no canal Lili Almeida e no vídeo de hoje eu e a minha mãe vamos montar um quebra-cabeça do Romero Brito e colar na parede olha só, a gente já tá colando algumas peças que a gente já conseguiu montar são 150 peças meu quebra-cabeça é lindo, só que é um pouquinho difícil de montar mas até que a gente conseguiu, né? então vou dar uma ajuda aqui colar aqui deixa eu ver essa peça daqui será mesmo? tá certo essa daqui peraí perfeito essa aqui, não tem mais cola é, mas vamos pegar essa, pode ser? pode ó perfeito e essa, será que é aqui? é vamos ver? sim, eu acho que ela é aqui, ó humm, perfeito ae, a gente tá com um montão de peças ainda peraí que eu vou limpar aqui porque tá muita peça e a gente tá pagando até bagunça já não, você misturou, peraí que ela é aqui, né? não, você misturou, peraí que ela não pôs separada peraí ai ai vamos ver, vamos ver acho que você passou cola nos lugares que eu não deveria ter passado ainda, mãe porque ok, aqui, ó ainda não achei peça aqui, assim nesses espaços é aqui, não é? é é é tá certo aí esse aqui tá certo, mãe é aqui minha unha lotou de cola peraí, mãe agora vamos pegar as de baixo essa não é aqui ou é? é aqui é é que a gente tem que passar cola aqui comigo e já tem aí? já peraí é um vermelho errei, errei feio peraí essa daqui, gente meu Deus que difícil saber não deixa eu ver bem vê essa aqui, ó já tá o quadro completo, ó que agora a gente vai ter que reusar a cabeça pra poder remontar porque a gente acabou esquecendo como é que tava as peças como a gente tinha montado ó como é que tá ficando pessoal tá bem lindo já tem que ficar assim olha que lindo, gente são 150 peças vai dar um trabalhinho mas a gente já tá começando pode ir pode ir pegar tá gruta? tá não essa daqui, ó que ela vai vir aqui isso ai que legal gente, fazer um quebra-cabeça ainda mais assim esses que é bem difícil e tal é bem legal pronto é facinho até, né é difícil assim pra tipo é você tá meio pronto e mais um pouco nossa que legal eu tô sabendo montar quebra-cabeça gente pensando voltei ó que legal tem que passar um pouco de cola aqui olha só gente que lindo quebra-cabeça aqui dá uma arrumada que tá meio separado passa um pouco mais de cola aqui né pra poder unir essa pecinha aqui que estava sem lugar mas nós já encontramos o lugar perfeito pra ela aqui? sim ótimo muito bem tinha uma que tava aqui sim que é essa daqui só que eu não sei mais pôr ela acho que tá assim né assim ó é deixa eu pode pôr muito legal gente montar o quebra-cabeça isso aqui é? é ó perfeito nem mostrei pessoal mas já tô mostrando colada fica bem lindo aqui ó gente essa peça pra ficar bem coladinha eu vou só ver aqui é aqui? será? acho que sim é vixi se eu colei isso errado não mas deu certo ainda bem agora vamos ver o desenho estrela sim não é um coração isso aí na verdade coração? é é aqui ó outra parte do coração não era aqui ó é isso aí tem que passar um pouco de cola tá pode colocar minha mãe passando cola acho que passou cola passei a gente dá uma apertadinha eu não sou boa em apertar cola colada aqui ó agora acho que acabou nossas partes partes que a gente já tinha organizado mas essa daqui eu lembro que ela tava em alguma parte do quebra-cabeça eu acho que era aqui é acho que ela era por aqui sei lá mas eu lembro que ela tava porque ela já tava já amando um suco um conjunto de peças já montadas aqui ó ó aí tem passou cola mais uma pecinha porque eu vou encontrar um lugar pra esta pecinha aqui essa eu acho que é aqui passa um pouco mais cola mas vamos ver se é mesmo não não é só se não não tem que ser assim ou acho que é não assim isso já tinha cola o que falta agora isso aqui não ficou legal tem mais uma estrela aqui esse aqui não colou direito eita vai coisar todo o papel acho que agora deu certo aí esse aqui também tá meio acho que depois vai ser um quadro né nós vamos colocar na nossa parede aí vamos colocar um papelão atrás ou um papel canção e aí vai virar um quadro aqui a gente utilizou cartolina para fazer a nossa base isso aqui é cartolina que cor é essa cartolina é branca mesmo? é branca é branca mesmo já vira amarelo e agora? agora nós vamos ter que usar o cérebro e tá meio difícil acho que essa aqui é aquela vamos ver se é mesmo aqui não dá eita é mesmo não dá deixa quieto deixa pra lá achei uma outra pesta que dá perfeito agora minha mãe vai passar um pouco de cola ali gente esqueci de mostrar a segunda participação especial desse vídeo vocês querem ver? olha só que lindo é o Romero Brito o leão dele né ai que fofo gente ele é todo decorado não mostro eu se ele mostrou não com as estampas do Romero Brito ele tem aqui é o pezinho dele gente é rosinha tem essas listras roxas esse rosa marrom um coração no meio coração lindérrimo e aqui fofinho ele tá com a linha pra fora manda um beijo participação especial e agora nós vamos encerrar esse vídeo e beijo até daqui a pouco até daqui a pouco pessoal tchau 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 tchau